Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Bom Demais, aqui na TV Antena 10. E olha, agora sim, gente, a palavra Sei significa organizar. E Tai significa corpo. O conjunto dessas técnicas, né, formam então o Sei Tai, que foi elaborado para ativar aí a capacidade de autorregulação do corpo, renovar sua própria força e também organizar toda a sua estrutura muscular. E para falar sobre esse assunto hoje, para falar sobre o Sei Tai, que é super curioso, a gente já está recebendo aqui a Vilma de Jesus, que é terapeuta. Tudo bom, Vilma? Tudo bem, bom dia. A Vilma já trabalha nesse segmento há quanto tempo, hein, Vilma? Seis anos. Seis anos. Olha, eu estava fazendo uma brincadeira com a Vilma, porque eu estive, né, como eu comentei agora no comecinho do programa, no litoral, e eu vi uma pessoa utilizando essa técnica do Sei Tai, e eu achei super curioso. Aí as meninas falaram, vamos trazer então para o programa, né? Muito legal. Agora explica para a gente, Vilma, de fato, como é essa terapia. Na realidade, a gente trabalha promovendo o bem-estar através de vibrações no corpo, utilizando os martelos. Já é uma técnica milenar, né? E aqui no Piauí a gente já está com essa técnica há seis anos. E eu tenho o prazer de falar para as pessoas que o melhor de tudo isso é aliviar as dores das pessoas, tanto física como emocional. Então, dá um equilíbrio bem grande no corpo. Olha, Vilma, agora a gente vai trazer a nossa produtora aqui da TV Antena 10, do programa Bônus Mais, que é a Dani, porque eu fiz uma pergunta para ela. Ô, Dani, me diz uma coisa, Dani, o que é que mais te incomoda? Qual é a região do corpo que você sente mais tensão? Ela disse, não, o corpo todo. Eu disse, não, pois então, essa moça está precisando, né, das técnicas do Sei Tai. Sei Tai, com certeza. Dani, você está aí relaxada? Não, mas pode relaxar. Dói ou não, Vilma? As vibrações não doem. A gente trabalha pequenas vibrações. O que pode ocorrer no momento. Quando a gente faz algumas vibrações, é dar um pequeno choquezinho no corpo, porque ele vai promover e vai ativar a circulação. Então, pega nervos, tendões e isso equilibra o corpo. Ele é recomendado para todas as pessoas? Tem alguns casos que a gente não recomenda, mas esse é específico. O que a gente fala na nossa avaliação. No momento, ele é para todas as idades, de 5 até 100 anos. Muito bacana. E olha, a gente está observando aqui que você trouxe vários instrumentos, né, que compõem o Sei Tai. Qual é a diferença? A gente vê aí um martelinho maior, um menor, né? Os tamanhos são bem diferentes. Esse aqui nós trabalhamos para ajustar o quadril. Quando você está com o quadril rotacionado, nós utilizamos esse aqui para ajustar. Então, esse maior é para o quadril? É, para o quadril. A gente vai realinhar o corpo do nosso cliente. Se tiver uma perninha mais curta, se for desordem, a gente consegue equilibrar na hora. O tratamento todo, ele gira em torno de quanto tempo? É de pessoa para pessoa. Tem pessoas que duas sessões, tem pessoas que levam um mês, dois meses, de acordo com a necessidade de cada um. Isso é visto no consultório quando a gente vai fazer a avaliação. Dani, você vai sair daqui desse programa relaxada, tá bom? É assim que eu quero. Relaxada. Então, vamos começar fazendo, então, essa técnica, né? A Vilma vai, então, fazer essa demonstração para a gente hoje aqui no programa Bom Demais, como, então, funciona esse tratamento do Sei Tai. Vou começar com a vibração na Dani. Percebi que ela, como ela trabalha muito utilizando essa parte, toda essa região dela está tensa. Então, eu vou trabalhar essa região aqui, trabalhando toda essa região para tirar a testa. Ei, Dani, porque eu estou precisando no consultório. Eu sei. A Dani está toda tensa. Então, a gente vai começar com as vibrações, tá? Vai. Então, ela vai te dizer que não sente dor, mas que ela vai, provavelmente, sentir algumas reações no rosto, no choquezinho, nos pés. Isso é natural. Está sentindo alguma coisa, Dani? Não, não. Está sentindo tudo que ela falou? Não. Muito bom, olha aí, gente. Isso deve ser maravilhoso. São pequenas vibrações. Às vezes, a pessoa tem medo de utilizar os martelos e ele não provoca dor. Muitas vezes, o toque humano provoca muito mais as dores do que os martelinhos. Muito bom, olha aí. Então, você começa... Começa. Por essa região, hein, de cima. Geralmente, não. Geralmente, eu começo com o meu cliente deitado, eu faço o alinhamento do quadril, ver se está tudo organizado. E eu trabalho da cintura para baixo, começando pelos pés. Por quê? O nosso corpo, ele pode ter algumas disfunções. Então, a gente vai equilibrando a energia do corpo, utilizando os pés. E, na parte de cima, a gente utiliza as mãos. Começa pelas mãos. Então, é totalmente diferente a nossa pegada em consultório. Sim. Aqui, como eu vou fazer uma demonstração que é bem rápida... Mais rápida. Não dá para eu fazer da forma que realmente a gente faz. Está certo, então. Vamos lá, Dani. Vamos ver essa demonstração aí do seitai. Vou usar o martelo grande, que é para que vocês observam. E a Dani vai dizer para vocês se dói ou não no final, tá? Como foi que essa técnica surgiu, hein, Vilma? Essa técnica, ela é milenar, né? Ela foi desenvolvida pelos samurais no Japão. E chegou aqui no Brasil. E chegou até a mim através de um amigo que trouxe de São Luís. Mas, no Brasil, ela chegou pelo professor Iderti Gouto. Você foi uma das primeiras aqui no Piauí a implantar essa técnica ou não? Não. Teve uma outra pessoa que trouxe a técnica e foi quando eu conheci. E depois dele eu comecei... Eu migrei de um a outro negócio para fazer o seitai. Larguei tudo. Então, você trabalhava numa outra área? Trabalhava. Você trabalhava em que área? Eu era dona de padaria. Dona de padaria e virou terapeuta de seitai. Olha aí, gente. Isso. Você vê, né? A gente estava falando sobre empreendedorismo agora mais cedo na França, né? E aí, inclusive, a gente mencionou a sua história. A história do seitai. Olha aí, que legal, né? Hoje em dia, a sua clínica funciona onde? Você atende quantas pessoas por dia? O negócio deu certo mesmo, Vilma? Deu. Graças a Deus. Nós somos quatro terapeutas que atendem no meu espaço. É aqui próximo de vocês, aqui na Avenida, na Rua Uruguai. Próximo a Barão de Castelo Branco. Aqui na zona sua de Teresina. Então, temos a clínica, temos o endereço direitinho, a gente pode passar, tá bom? E você vai lá, tá convidada pra conhecer a nossa história. Estarei lá. Tô precisando. Tô igual a Dani. Tô igual a Dani. E aí, como disse o meu amigo Leonel, as marteladas continuam na Dani aí, ó. E aí, Dani? Sem dor. Não. Olha, só vou te mostrar o quanto ele promove a circulação sanguínea, ó. Ele ativa. Então, o nosso resultado é o quê? Ativar a circulação. Então, isso aqui vai trazer uma melhoria pro corpo dela, também aliviando as tensões e as dores. Junto com essa técnica do martelinho, que eu não sei nem se a gente pode falar assim, é o martelinho, né? É, o martelinho de ouro, como diz o meu conhecimento. O martelinho de ouro. Você utiliza também a ventosa terapia ou não? Sim. Nós temos outras técnicas. Além do seitai, temos a ventosa, temos a thai massagem e temos a iridologia com a nossa terapeuta Cleidiane Nogueira. Coisa, Bodani, aí. O que você tá achando? Maravilhoso? Eu tava sentindo até o mais mole, sabe? Porque eu tava muito dura. Sim, tava muito tensa. Isso. Olha aí. Então vai lá mais um pouquinho, né, Dani? Vamos mais um pouquinho. Martela mais a Dani. Pode martelar a Dani aí à vontade, não é isso, Leonel? Martela. Gente, esse martelo, ele pode ir no seu corpo inteiro, da cabeça aos pés. Então não tem restrição em relação às vibrações. Olha, a gente vai então, Vilma, deixar você aí praticando essa técnica na Dani, a gente vai, inclusive, encerrando o programa, você aí com a Dani, tá bom? Pode ficar aí à vontade com ela, martelando à vontade a nossa querida Dani, que agora a gente vai aqui pra cozinha agradecendo a sua participação, Vilma. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Tá bom? Estaremos lá. Como é que faz pra entrar em contato com você, com o teu Instagram? Nós temos o Instagram Seitai Terezina, lá tem os nossos contatos, tá bom? E a Dani também pode estar passando depois pra vocês. Muito bem, então segue aí pra você ficar por dentro mais ainda dessa técnica que é o Seitai.